ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri No próximo sábado é comemorado o Dia da Escola em todo o Brasil, essa instituição tão importante para a sociedade. Porém, a população de São Gonçalo faz uma pergunta. A nossa região tem motivos para comemorar? A criança, desde o dia 10, que era para ter começado as aulas de fevereiro e até agora, nada. É isso aí que vocês estão vendo. Rachadura no colégio, tem que fazer manutenção, fazer uma obra aqui grande para poder ficar estruturado para as crianças voltarem a estudar. Um dos fatos que causam essa dúvida é a interdição da Escola Municipal Bairro Almeirinda, em São Gonçalo. Interditada desde o mês de fevereiro pela Defesa Civil devido à formação de rachaduras na estrutura, a situação pegou muitos desprevenidos. Eles marcaram o Paulo a começar dia 10 de fevereiro, todas as mães fielas com as crianças, tudo arrumado. Chegamos aqui, o portão estava trancado, com o maior cateado. Aí ficamos aqui um tempo atrás, que o colégio foi interditado, que a TV Civil veio aqui, que está com rachadura. Aí marcaram para a gente vir no outro dia 10, para poder vir com as crianças de novo. Aí falou que não tem aula, que agora vai para o Briciolão. Foi uma indignação, porque teve o tempo todo, no dia que as crianças ficaram de férias, para poder no primeiro dia de aula chegar e falar. Então, foi difícil. Segundo funcionários da escola que não quiseram se identificar, as aulas vão ser iniciadas na próxima segunda-feira em salas cedidas pelo governo do estado em um CIEP, aqui mesmo no bairro Almeirinda. O coordenador-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de São Gonçalo, o CEP, falou que somente no ano de 2014, cinco escolas não iniciaram o ano letivo. Bem, para comemorar não, mas motivo para continuar lutando a gente tem bastante. Até porque a rede pública da educação em São Gonçalo, nós temos um processo de sucateamento e de destruição da escola pública, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. O CEP, o sindicato que atende as duas redes, a rede estadual e a rede municipal, vem enfrentando constantes confrontos com o governo do estado e com o governo municipal. Todos os governos, não só o atual governo. Diante dos problemas da rede municipal de ensino, uma assembleia será realizada às quatro horas da tarde da próxima segunda-feira, no Colégio Municipal Castelo Branco, no bairro Boaçu, para reivindicar melhores condições de trabalho, redução de carga horária e reajuste salarial. No ano de 2013, o argumento do prefeito era que o orçamento vinha já viciado da antiga gestão da prefeita Aparecida Panicé. Porém, no ano de 2014, o orçamento já é do prefeito Neilton Moulin e nada tem sido feito. A gente vem tentando mobilizar e sensibilizar os governos para evitar greve, porque a greve não é boa para ninguém. Nenhum de nós queremos greve. Porém, é o caminho que nós temos para pressionar. A escola é um local de aprendizagem que se tornou a base da educação de nações inteiras. Crianças, adolescentes, jovens e adultos devem ter a possibilidade de ir para a escola. No entanto, em São Gonçalo, isso não tem sido tão simples. É feitar a escola e voltar a funcionar. É muito difícil, até porque já está me cobrando a escola. Eu quero estudar, mãe, também eu quero sair, não tem como botar meu filho para ficar com ninguém. Aqui, pelo menos, é escola. É cinco horas, mas em cinco horas dá para resolver minha vida. A escola é um local de aprendizagem que se tornou a base da educação de nações inteiras. A escola é um local de aprendizagem que se tornou a base da educação de nações inteiras. A escola é um local de aprendizagem que se tornou a base da educação de nações inteiras. Faça vestibular universo com FIES sem fiador. Além da estrutura completa, para você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem FIES sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. Rádio Mania 90,9. 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 São Paulo Mania 100,9. Rádio Mania 90,9. Amém. A categoria estuda entrar em greve de acordo com representantes dos trabalhadores. Segundo manifestantes, parte dos garis está em paralisação durante as negociações. Cerca de 300 trabalhadores estiveram presentes no ato que teve início na estação Araribué das Barcas e prosseguiram até a prefeitura de Niterói. Na verdade estamos em campanha salarial desde janeiro, estamos em negociação e ontem teve uma assembleia na sede da CLIN, na Rua Indígena, com todos os trabalhadores, que é onde ficou decidido que os trabalhadores estão pedindo a equiparação do TIC Alimentação com a Conlúbio do Rio de Janeiro e mais 25% de aumento em cima do piso do Estado. A guarda municipal acompanhou toda a ação que aconteceu de forma pacífica e não alterou o trânsito na cidade. Segundo os manifestantes, após os garis do Rio de Janeiro entrarem em greve e conseguirem ter suas solicitações atendidas, os profissionais de Niterói acreditam que o mesmo pode acontecer na cidade. Depois desse movimento do Rio de Janeiro e dos garis ter paralisado ontem na sede da CLIN, ter colocado lá quase 500 garis, a situação deu realmente uma injeção de ânimo nos garis aqui de Niterói e da CLIN, com certeza. Os trabalhadores pedem um reajuste salarial de 25% sobre o atual salário base, de R$ 714. Na última quinta-feira, uma assembleia foi realizada e a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, a CLIN, propôs um reajuste de 16% concedidos em parte, metade agora e 8% em janeiro de 2015. Além do reajuste, a categoria também quer o aumento do vale-refeição, de R$ 12 para R$ 20. Na próxima segunda-feira, uma nova assembleia vai acontecer. O povo vive sem comida e sem água, mas não vive no meio do lixo. A gente quer ser valorizado, respeitado pelo povo, não só pelo prefeito, pelo povo. O lugar é sem seu valor! O lugar é sem seu valor! Uma audiência pública está marcada para acontecer na próxima segunda-feira na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. O objetivo é ouvir a concessionária ampla e discutir os constantes problemas com a falta de energia na região. A Câmara de Vereadores de São Gonçalo. A Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Especial Rádio Mania 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 E aqui estamos nós mais uma vez para as dicas culturais do seu Passaponte Notícias. As dicas são direcionadas para os municípios de São Gonçalo, Terói, Maricá e Itaboraí. Mas isso não impede que as nossas imagens cheguem aos outros locais, outros municípios, outras regiões. Então, para início de conversa, a sugestão é prestigie a vida cultural da sua cidade. Prestigie os artistas locais. E vamos aqui a nossa região metropolitana leste. No sábado, das 9 horas às 13 horas, na Praça Zé Garota, em São Gonçalo, vai haver uma campanha em defesa dos animais com um evento chamado Adote um Amigo. São cães, gatos, pássaros, todo tipo de animal que você pode adotar, deixando lá sua identidade, seu CPF e levar para sua casa para tratar com muito carinho. Outra dica ainda em São Gonçalo é a exposição de artes em homenagem às mulheres, que vai ficar na Casa das Artes de São Gonçalo durante várias semanas, com entrada franca para visitação e que vocês podem levar a família inteira. Afinal de contas, estamos no mês de março, mês das mulheres. Em Itaboraí, na Praça Principal, onde é praticamente a região em que se concentra muito da vida cultural de Itaboraí, vamos ter tanto no sábado e no domingo, uma série de apresentações de músicos fazendo seus espetáculos ao vivo, nos bares e circuitos de restaurantes. Na Praça Principal, no centro histórico da cidade. É uma dica sempre bacana, porque é muita coisa acontecendo. Se a gente for dizer tudo o que está acontecendo, porque cada casa noturna, cada bar, cada restaurante, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, a Biblioteca Pública, cada um prepara uma atração. Então você vai para lá, tem atração para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para todas as idades. E em Maricá, é o Sob o Sol e Sob o Céu de Maricá, que são shows musicais que se espalham pela cidade, a começar pela Praça Principal. Fora isso, temos lá o Cine Clube em Fio, na Casa de Cultura de Maricá. Então são dicas lá em Maricá que você pode aproveitar muito bem. Em Niterói, nós vamos ter a estreia do ator Marcelo Serrado como dramaturgo. Marcelo não vai estar no palco, mas o texto é dele. O espetáculo se chama A História dos Amantes e vai acontecer no Teatro Popular Oscar Niemeyer, bem no centro de Niterói, ao lado das barcas, atrás do terminal rodoviário Presidente João Goulart. E é no sábado e domingo, às 21 horas. Os preços são populares, tem teira, tem meia, tem desconto para idosos, desconto para estudantes. Em suma, é uma programação, é um espetáculo de teatro bacana, escrito pelo Marcelo Serrado. Ele vai estar aí fazendo, ele é um bebê como dramaturgo e escolheu Niterói para estrear. Então a gente fica muito feliz. A nossa sugestão de leitura é um livro pequeno, mas de um vasto conteúdo. Qualquer coisa entre um cigarro e um lugar que não existe, da Paloma Clis. É um livro de poesia, poesia contemporânea, poesia que fala da nossa vida no dia a dia. E vocês podem localizar a Paloma Clis, K-L-I-S-S, aliás, um S só, perdão, telespectador. É Paloma Clis. Vocês podem localizá-la pelo Facebook, pelo Google, né? Porque aqui no Passaponte Notícias, a gente faz questão de divulgar os escritores que normalmente não podem ser divulgados em grandes campanhas. Então aqui virou, na verdade, um bunker, um espaço para a gente poder divulgar os escritores alternativos, os escritores novos, os talentos que estão aparecendo no circuito literário em nossa região. Então, Paloma Clis, qualquer coisa entre um cigarro e um lugar que não existe. Eu já li, adorei e fica recomendadíssimo. Nós continuamos celebrando o Mês das Mulheres, desejando que a vasta programação que está sendo realizada nos municípios seja visitada, seja frequentada, tanto Maricá, quanto Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, estão com muitas atividades relacionadas às mulheres. Basta pesquisar, basta dar uma olhadinha na internet, basta dar uma olhadinha nos jornais, que você vai encontrar alguma coisa relativa às mulheres nas programações culturais e nos movimentos sociais. Nós vamos ficando por aqui, em seguida tem a Cristiane e desejamos que você tenha um bom fim de semana. Lembrando sempre, leitura, arte, cinema, música, tudo isso pode fazer a sua vida melhor. E está aí ao alcance das suas mãos. Um abraço e fiquem com a Cristiane aí na sequência. O Dia dos Carecas é comemorado em 14 de março no Brasil. A data celebra aqueles que possuem calvície, uma forma gradual e progressiva, onde as pessoas perdem os cabelos. A calvície é um problema que afeta principalmente os homens, pois a testosterona, hormônio masculino, é o maior responsável pela queda dos cabelos. A calvície é tema de conversas de bar e marchinhas de carnaval. Quem não se recorda do verso é dos carecas que elas gostam mais? Queremos saber se os carecas sabem que data é comemorada neste dia e comprovar se esse verso é verdadeiro ou falso. Então você concorda que é dos carecas que elas gostam mais? É, pode ser. Pode ser, se bem que a gente pode concordar. Podemos concordar com isso. Eu até estava vendo no outro dia a Fernanda Montenegro falando sobre um programa, ela vai abrir um restaurante ou um café, bar, alguma coisa assim, para só os carecas. Agora vai ter para os carecas. A calvície acontece devido a uma alteração genética herdada de uma substância chamada DHT, que acaba ficando com um nível elevado no couro cabeludo, o que faz com que os cabelos caiam. Mas também existem aqueles que são carecas por escolha própria. Muitas pessoas raspam a cabeça para manter o estilo e um visual próprio, se livrando do trabalho que os cabelos podem dar. É, para mim é bom. Eu gosto, né? Minha mulher também gosta. Está comigo até hoje, então não tenho o que reclamar. Veja como ficariam algumas celebridades caso fossem carecas. Nesta foto, a cantora Lady Gaga parece completamente careca. Já o galã Johnny Depp mostra que beleza independe dos cabelos. Veja como ficaria a atriz do filme Transformers, Megan Fox. Só caiu o cabelo todo, a gente agora ficou careca. O senhor curte, acha legal. Normal, legal. Ótimo, graças a Deus, sinto bem. Obrigado. 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 Vocês valorizaram, respeitaram o povo. Não só me perdem, eu sou. Eu sou. Eu sou. ZYB 533. TV Passaponte. Canal 32. Uma emissora da Fundação Universo.